Olá, bem-vindos a mais um programa Imergik. Eu sou a Aline Lima, estrutura do Instituto de Pesquisas Imergik. E hoje falaremos sobre o banho do oito, também conhecido como o banho da prosperidade e da estabilidade financeira. Muito bem, o que é esse banho do oito? Bom, banho do oito, o oito já é um número que fala muita coisa, porque o oito tem uma vibração de poder, tem uma vibração de prosperidade, tem uma vibração que se a gente deitar o oito, deitar por ele na caminha e ele fica o infinito, ele é meniscata, tá certo? Que é aquele contínuo, movimento contínuo. Mesmo se ele fica em pé, ele tem um movimento que vai no céu, pega tudo, vem pra terra, pega da terra e vai pro céu e pega do céu. Ou pega ou leva, ou harmoniza, ou conecta, enfim. Então ele tem uma relação de poder e de conexão muito grande. Também tem uma relação de organização, de disciplina e de prosperidade bastante. Então o banho do oito já diz muito pra que serve este banho, tá certo? E banho, obviamente, porque no final das contas vai sair algo que você vai jogar no seu corpo após o seu banho e tomar banho com este algo, que na verdade é bem cheiroso e é bem gostoso. Banho do oito, a gente tá falando de oito ingredientes, então a gente vai preparar um banho, vai colocar um canecão com água, vai ferver esse canecão junto com oito ingredientes. São eles. O primeiro ingrediente que você vai colocar é o trigo, pra você ter muita prosperidade, pra que sempre você tenha suas necessidades atendidas. O segundo ingrediente é a laranja. A laranja é uma fruta do sol, tá certo? Então ela é redonda, ela é amarelona, laranjona, tá certo? Uma cor forte. Então ela vai trazer o sol, o sol que fertiliza a terra, que faz com que os frutos estejam sempre à nossa disposição. Outra coisa que você vai colocar é o milho. Aline, como assim milho? A espiga não pode ser milho de pipoca mesmo, que é mais fácil de comprar, mais fácil de conseguir. Um punhado, tudo um punhado, tá? O tanto que cabe na sua mão. Um punhado de milho, né? Esse milho também, amarelo, bonito. Amarelo é a cor da prosperidade, tá certo? O milho é um alimento abundante em muitos lugares. Principalmente quando a gente fala aqui da nossa América Latina, né? É um alimento realmente abundante nessa região. Então vai trazer também essa prosperidade, essa abundância pra sua vida. Você vai colocar também camomila. A camomila, você fala, nossa, Aline, mas camomila, camomila não é pra acalmar, não é? É também. Mas a camomila é uma flor, uma planta, uma erva do sol. Você já olhou pra uma camomila? Ela é muito graciosa. Ela tem umas folhinhas boquititinhas, brancas. E ela tem um miolo grande, bem maior que suas pétalas e amarelo, tá certo? Bem redondo, bem sobressalente. É uma flor de sol. Então sim, também é uma erva usada pra prosperidade e também para trazer essa força do sol. Você vai colocar um citrino. Citrino é um cristal também tranquilo de encontrar. E o citrino é um cristal amarelado, que também traz aí uma vibração de prosperidade, de força, de concentração, de poder, de sabedoria, no sentido de organizar a sabedoria das coisas racionais, tá certo? Então o citrino, um citrino é suficiente. Não importa se é bruto, se é ralado, rolado, não tem problema. Ralado não, né? Não importa se é rolado ou se é bruto, você pode colocar um citrino é bem suficiente pra este banho. Outro ingrediente é o louro. O louro, a gente conhece, nossos antigos colocavam no feijão, tá certo? Hoje parece que isso caiu meio em desuso, né? Não tenho visto tanto feijão com louro. Mas os antigos colocavam o louro no feijão, tá certo? O que é o feijão? O feijão não é aquilo que traz energia, é a sustância da alimentação, aquilo que realmente dá a força pra ir trabalhar, pra passar o dia, pra fazer as coisas, pra manter a força no dia. Pois é, e o louro vai no feijão. Por que será? Porque o louro também traz essa propriedade de força para conseguir as coisas, tá certo? O louro também é relacionado à proteção. Então, é uma força onde você consegue as coisas que quer, né? Enfim, manter as coisas que quer também, mas sempre protegido, tá certo? Por último, você vai colocar, pra ferver nessa água, você vai colocar a calêndula. A calêndula é uma erva, é uma flor, bem da verdade, muito graciosa e bem amarelinha. E a calêndula é a flor do dinheiro, tá certo? Então, é aquela que traz o dinheiro mesmo, tá certo? Junto, vai botar tudo pra ferver. Ah, Lili, você falou sete ingredientes, é verdade. Porque você vai ferver a água com sete ingredientes. Ferveu a água, desliga o fogo e coloca o oitavo ingrediente, que é a canela. Pessoal, canela é um pedaço... Ah, mas eu amo canela, é um pedacinho. Porque é banho, não é doce, tá certo? E no banho, principalmente pra quem é branquinho, a canela esquenta e irrita a pele, que você sai ardido e vermelho desse banho. Então, é um pouquinho depois que o fogo tá apagado, tudo bem? Um pedacinho de canela. Ali, ele pode ser em pó? Pode, mas daí também é pouquinho, tá certo? Um pouquinho de pó, um pedacinho do pau de canela, tampa, abafa um pouquinho. Deixa uns cinco minutos, coa, mistura com água fria, porque ela vai estar fervendo, tá certo? Então, pra ficar numa temperatura boa. E você vai jogar no corpo, aline, pescoço pra baixo, cabeça pra baixo. Pode ser cabeça pra baixo, porque é um banho de prosperidade. É um banho, como eu escutei uma vez, um palestrante, achei sensacional. Cabeça é corpo, ele falou. É uma verdade, né? Mas tem alguns banhos que a gente evita pôr na cabeça. Mas esse não tem problema. Você pode se banhar na cabeça e deixar esse banho do oito escorrer por todo o seu corpo, trazendo pra sua experiência física, neste planeta, essa prosperidade. Só que é uma prosperidade de estabilidade. Então, este banho, ele tem como fundamento principal fazer com que você tenha, sim, uma prosperidade financeira. Mas que seja uma prosperidade financeira estável, que perdure, que tenha um tempo próspero, um tempo de longo prazo, tá bem? Então, você vai fazer esse banho oito vezes. Uma vez por mês, preferencialmente na entrada da lua crescente. Então, oito meses fazendo esse banho da prosperidade financeira, pra ter essa estabilidade financeira em sua vida. Oito meses se conectando com essa força. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Obrigado.